Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e é o seguinte, mesmo depois de ser acusada como a mandante da morte do próprio marido, a deputada Flor de Lis segue gastando toda a sua cota parlamentar. É isso mesmo, na coluna de Mônica Bergamo, ela fez uma matéria onde diz que a deputada gastou mais de 256 mil, mesmo depois de indiciada como mandante do próprio, assassinando o próprio marido, Flor de Lis continua gastando o dinheiro. Primeiro, ela é a parlamentar que mais gastou este ano a cota parlamentar e é o que a gente comenta agora aqui nesse vídeo, então para você que está chegando aqui agora, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, caso ainda não é inscrito é simples, é só clicar aqui ó, inscrever-se, ativa o sininho para as notificações, assim você não perde nada do que a gente produz e pronto pessoal, você vai estar por dentro de tudo que a gente coloca aqui na plataforma. Começa sim a matéria, tá? As despesas ocorreram mesmo depois da acusada ser a mandante do crime do próprio marido, tá? O gabinete de Flor de Lis do Santos de Souza PSD já gastou neste ano 256 mil, 460 reais e 73 centavos, isso da cota parlamentar para custear despesas do mandato dela como manutenção de escritório, telefone e combustíveis. No bolso, mesmo depois de acusada de ser a mandante, no caso aí de ser acusada como a mandante da morte do pastor, tá? Ela, Flor de Lis, seguiu gastando em média 28 mil reais por mês. Ela seguiu gastando 28 mil por mês, desde que ela foi indiciada como a mandante da morte do próprio marido, ela continuou trabalhando e usando a sua verba que está disponível para ela, 28 mil. E aí, pessoal, ficou uma pergunta no ar. Será que a deputada está gastando isso para tentar provar a sua inocência? Uma vez que todo mundo sabe que ela está sempre afirmando que irá provar a inocência. Eu até vi algumas coisas nos perfis das pessoas que acompanham a deputada, que já estão até preparando aí o culto de ação de graça, estão até preparando a mesa da festividade, dizendo que a deputada vai dar a volta por cima, pessoal. Pelo menos é o que eles afirmam que vai acontecer, tá? Aí, em outubro, no entanto, as despesas da Flor de Lis despencaram. Até agora, só foram gastos 500 reais em combustíveis em um posto de gasolina em Brasília. Como anda a Lobato a firma? A firma é a empresa, o gabinete da deputada federal Flor de Lis. A firma da deputada continua. A deputada segue com 21 funcionários em seu gabinete, tá? Ela ainda tem 21 pessoas trabalhando para ela. Lembrando que três dessas 21, três começaram esse mês. Começaram a trabalhar esse mês, tá? Um outro privilégio que ela ainda mantém, um outro privilégio que a deputada Flor de Lis ainda continua tendo é justamente o passaporte diplomático. Isso está no portal. Vale lembrar que lá atrás tinha sido tirado dela. Ela teve que entregar o passaporte diplomático dela. Agora, se a coluna da Mônica aqui do Globo está dizendo que ela ainda está usufruindo deste benefício, eu não entendo o que está acontecendo com a nossa justiça. A Câmara dos Deputados investiga se a parlamentar fez ou não, praticou ou não, quebra de decoro e deve, no caso aí, perder o seu mandato. Então, tá aí, ó, mesmo com toda a situação, mesmo correndo o risco de perder o mandato, de perder a cadeira dentro do parlamento, perder a cadeira dentro da Câmara dos Deputados, a Flor de Lis continua gastando aí seus 28 mil por mês. Agora, no mês de outubro, que ela deu uma segurada aí, e segundo a coluna, ela só gastou 500 reais até agora com despesa de combustíveis. E aí eu deixo pra vocês comentarem aí sobre a gastância da deputada federal Flor de Lis. Eu espero aí que vocês tenham gostado. A matéria aí parece que a deputada Flor de Lis não está nem aí, por o que está acontecendo. Continua usando a verba, 256 mil só este ano a deputada já gastou. Então, comentem aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, crava o dedo no positivo aí, deixe o seu like, se inscreve e eu volto a qualquer momento com mais uma notícia aqui no nosso canal. Desculpa a demora de colocar vídeos aí. Estamos na correria, mas vamos tentar em breve normalizar aí e colocar mais vídeos pra vocês, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá. Obrigado.